Good morning, good afternoon or good night for you that you are studying in your home. Então, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá estudando em casa, né? Então, vamos lá pra mais uma aula de língua inglesa com a teacher Marcieli. E hoje nós vamos estudar about the possessives. O que é este uso de possessives? Como o nome já diz, olha aqui, desfregmenta. Posse, é aquilo que indica a posse de um objeto, né? Quando a gente sai olhando por aí, tem muitas lojas, muitos centros de conveniências que tem esse apóstrofe S no final do nome. Então, esse apóstrofe S, ele também significa a posse. Então, se eu falar assim, Marcieli's Book. Então, é o livro da Marcieli. Marcieli's Pen, é a caneta da Marcieli, ok? Então, se eu falar Pedro's Cell Phone, é o celular do Pedro, tá? Então, olha só a atividade. Onde está o possessivo? Aqui, então destaca ele, circula. Circula, olha só, o quarto da criança, geralmente expressa a sua identidade. James Molinson's Photo Series, Were Children's Sleep. Então, a série de fotos do James Molinson. A mãe da Caia fez os vestidos de quatro aninhos, tá? Então, todas essas sentenças aqui, elas têm o uso do possuidor. O que é o possuidor? O apóstrofe S. Onde que ele é utilizado? Final do nome. Então, final do nome, apóstrofe. Até outro dia eu brincava com vocês. Como é que lembra? A vírgula voadora, né? Tinha gente que fazia lá embaixo, na linha, e a teacher dizia, não, esse é o apóstrofe. A vírgula voadora, né? Então, o apóstrofe, o S, para indicar possessive case, para indicar a posse. Olha só para nós marcarmos aqui. When we want to indicate possession in English, we use apóstrofe, apóstrofe S, ou somente o S. Então, você vai marcar aqui o uso do apóstrofe S. The owner, the person who possesses something, comes before or after the possession. Vamos voltar aqui e analisar. A pessoa que é o possuidor, ela vai vir antes ou depois do objeto citado? Olha só. Ela sempre vai vir antes. Como que eu falo antes em inglês? Before. Ok? Number two. Use words from the excerpts on activity one to complete the chart. Nós temos esse quadro aqui, ainda sobre as atividades anteriores, as sentenças das atividades anteriores. O que que significa owner? Puxa a flechinha. Owner significa dono, tá? O possuidor. Possession. O que que esse possession, a posse, o que que a pessoa possui? Ela é dono do quê? Então, olha só. Os bedrooms, tá se referindo a quem? A children. Usei o apóstolo fiesse pra indicar a posse. No segundo exemplo. A child's bedroom. Esse bedroom pertence a quem? A uma criança, então a child. Por isso do apóstolo fiesse. James Mollison aqui, ele é o possuidor. Na sentença do James, a Mollison tá falando de quem? Ele é dono do quê? Da photo series. Ok? Caia's mother é a mamãe da caia, tá? Então, aqui eu tenho a pessoa, no caso, e a caia que tem a mamãe. Então, caia's mother. The four years old dresses. Os vestidinhos de quatro anos. Então, deixa bem completadinha essa tabela, que tá bem explicando. Quem é o owner, owner que quer dizer o quê? Dono. E o possession, quem que é a posse, o objeto possuidor. Na atividade do your turn. Ah, deixa eu deixar escondidinha aqui a resposta que eu optei em deixar hoje, porque tem bastante atividade já pra vocês deixarem o seu livro didático com todos, tudo completado e corrigido, tá? Follow the lines to find out who wants each object and complete the sentences. Então, nós temos as pessoas. Rose, Victor, Wendy's e Josh, né? Você vai fazer o percurso aqui e vai descobrir a nossa amiguinha Rose. A Rose, a Rose, ela pertence o quê? Rose's skateboard. Então, vai dizer o skateboard da Rose. E o Victor? Segue lá a figurinha do Victor, seguindo, 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 seguindo o caminho do Victor. E eu chego lá no book. Como vai ficar a minha sentença? Victor's book. Very good. E o Wendy? Let's check, let's follow, Wendy, 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 Wendy. E eu vou até o tablet. Então, como vai ficar a minha sentença? O Wendy's tablet. E o Josh? Uhul! E chegou lá na ball. Como eu vou dizer que a bola pertence ao Josh? Josh's ball. Então, vamos verificar como ficou a minha atividade. O Wendy's tablet is brand new. Brand new quer dizer que ele é novinho em folha. Josh's basketball is old. Que a bola de basquete do Josh é muito velha. Rose's skateboard is broken. O skateboard da Rose está quebrado. Victor's book is really scary. O livro do nosso amiguinho Victor, ele é muito assustador. Então, por que todas as sentenças apareceu esse apóstolo Fiesse? Porque eu estou indicando que o objeto, ele pertence a alguém. Ok? Activity number two. Write the possessions in the correct place. Eu tenho que verificar quem que é o possuidor, quem que é o objeto possuído. E no possuidor, eu vou colocar o apóstolo Fiesse. Let away. This is my friend's building. É o prédio do meu amigo. Andy's books are in the living room. Qual que é o meu objeto? Books. Esses livros pertencem a quem? Andy. Então, eu vou utilizar o apóstolo Fiesse. Ethan and Benji's bedroom is very big. Olha só o que acontece aqui. Está citando um bedroom, um quarto. E esse quarto pertence ao Ethan e ao Benji's. Quando eu tenho um objeto e dois possuidores, o apóstolo Fiesse, ele vai somente no último possuidor. Teacher, se tiver 45 possuidores, você vai citar todos eles e somente no último o apóstolo Fiesse. Ok? Little D. My dog's house is in the yard. A casinha do meu dog, do meu cachorro, está no jardim. Tá? Então, o que eu fiz nessa atividade? Eu vou localizar o possuidor e no possuidor eu vou colocar o apóstolo Fiesse. Number 3. Reward the words to make sentences. Vamos pensar juntos. Olha só. Home, kitchen, my brother's is in the... E agora? É o homework, desculpa. Então, olha só. Quem que é o possuidor? My brother's. Então, my brother's homework is in the kitchen. E o que quer dizer? A tarefa do meu irmão está na cozinha. Olha só pra olhar. My brother's homework is in the kitchen. Little B, I have a question. Eu tenho uma pergunta. This Luan's is desk. E como vai ficar minha pergunta? Is this Luan's desk? Esta é a carteira do Luan. Olha aqui o apóstolo Fiesse. Ele que é o possuidor da carteira. Por que meu verbo veio na frente? Porque eu estou fazendo uma sentença interrogativa. Car is not in the garage, my dad's. Eu vou dizer que o carro de quem? Do papai não está na garagem. Aqui eu vou ter uma sentença negativa. Quem é o possuidor? My dad. Então, my dad's car is not in the garage. Little D, cats and cats upstairs bedrooms are duas pessoas. Cats and cats. Teacher, mas você não me falou lá em cima que quando tem dois ou mais possuidores, o possuidor só vai na última? E aqui está aparecendo tanto no primeiro quanto no segundo? Há sim enciclopédias dentro da língua inglesa que trazem essa regra também. Então, o nosso material, ele apresenta as duas formas. Tá certo? Mas sempre optam por colocar o apóstolo fiesse somente no último. Aqui traz os dois. Correto também, tá? Então, cats and cats' bedrooms are upstairs. Ok? Let's go to the other page. E aqui nós já temos um pouquinho de uma gramática. Nós vamos falar sobre os possessive adjectives. Continuamos falando dos possessives, o que indica posse. Mas agora é o possessive adjective, é aquele pronome que vai indicar a posse. Olha só. Agora lembrando o nome dos boys aí da sala. Carlinhos, Davi, o Rafa. Então, se eu apontar alguma coisa para o objeto deles, eu vou dizer o quê? His books, o livro deles. Se eu lembrar das girls, a Agatha, as Isabelas, né? A Isadora, eu vou dizer o quê? Her book, o livro dela. Agora, se pertencer a um animalzinho. O animalzinho, nós utilizamos it. Então, vai ficar it. Para falar que a sala 13 era a nossa sala de aula lá na escola. Our classroom. A nossa sala de aula. O your do possessivo, para indicar duas pessoas, continua o mesmo. Your. E o their é para ser deles. Então, se eu falasse o livro é do boy e da girl. Então, their books. Aí, nós temos a tabela. Subject pronouns são os pronomes usados para quem? Lembra o S? Esse S significa o quê? Sujeito, tá? E o possessive adjective vai ser para aquele que vai indicar quem é o possuidor. Então, I am Marciele. My name is Marciele. You are my student. Your books are with you. Os seus livros estão com você. Philip is here. This is his book. O Felipe está aqui. Esse é o livro dele. Anne is here. This is her pen. A Ana está aqui. Essa caneta é dela. It is from the cat. It is from the cat. It is his. Então, é do gato. Pertence a ele. We are friends. Our class is here. Nós somos amigos. A nossa sala de aula é aqui. You are my friends. Your books are there. Vocês são os meus amigos e os livros de vocês estão lá. They are friends. Their names are Paul and Anne. Olha aqui uma informação. We use possessive, apóstrofe S, when the owner is mentioned it. Então, por que que eu tenho o apóstrofe para indicar a posse e eu também tenho um pronome, um possessive adjective? Quando o nome é mencionado, eu uso o possessivo. Por exemplo, Olivia's apartment. O apartamento da Olivia. Is across from James and Leo's apartment. É em frente do apartamento do James e do Leo's. We use possession adjectives when the owner is not mentioned it. It replaces the owner. Puxa uma flechinha lá. Escreve. Nós usamos os adjetivos possessivos quando o possuidor não é mencionado. Ele vai substituir o possuidor. Her apartment is across from their apartment. Veja aqui. De quem que é o apartamento? Da Olivia. Mas agora eu estou dizendo o que? O apartamento dela. Eu não estou falando o nome da pessoa. Fica em frente ao apartamento deles. Tá? Então, eu não citei o James e o Leo's. Então, quando eu cito, apóstrofe S, indica posse. Quando eu não cito, eu vou usar o possessive adjective. Eu não estou citando o nome da pessoa. Ok? Look at the pictures and underline the correct option to complete the sentences. Tá? Então, eu tenho que verificar a picture e verificar qual que é o possessive adjective indicado. Tenho duas pessoas. Duas pessoas vai ser they. Então, her, your, or their cat is ginger. Então, o gato deles. Eles têm um gato. Esse gato pertence às duas pessoas. Ok? Então, circula lá o there. O que que significa there? Escreve lá. Deles. Let it be. She is waiting in car. O carro, possivelmente, é dela. Né? Então, ela está esperando no carro. She is waiting in her car. Por que o her? O carro é dela. Pertence a ela. Puxa a flechinha lá. O carro dela. Let it be. It's video games now. Vou dizer que o videogame dele é novo. Se eu vou dizer que o videogame é dele, ele, o menininho, é he. O que que eu vou utilizar com he? His. O que que significa his? Dele. The dog is inside house. Essa casinha é a casinha do cachorrinho. Eu vou dizer que o cachorrinho está dentro da casinha dele. Então, o objeto, o cachorrinho, o animalzinho, circulando o it's. Ok? Let's go. Let's go. Let's go. Number two. We'll write the following sentences. Replace the words in bold with a possessive adjective. Agora, nós vamos trabalhar com os dois juntos. Eu tenho a pessoa utilizando o apóstrofe S e eu vou substituir essa pessoa pelo pronome. Então, eu tenho que voltar lá na minha tabelinha. A primeira pessoa é Mary. Mary é she. O que que eu vou utilizar pra she? Her. Então, vamos lá pra atividade. There is a balcony in Mary's apartment. Gente, balcony é um falso cognato. Tá? O que que indica balcony? Não é balcão. É sacada. Então, tem uma sacada no apartamento da Mary. Eu posso dizer, tem uma sacada no apartamento dela. Tá? Então, por isso que no lugar do Mary's eu vou utilizar her. Let's go. Let's go. These are Tina's and Sophia's desk. Aqui de novo apareceu nos dois. Tá? Olha só. Corretíssimo. Agora, duas pessoas. Eu vou utilizar o quê? Their. These are their desks. Essas carteiras são deles. Ou delas, né? Porque é da Tina e da Sofia. Let's see. My cat's bed is super fluffy. A caminha do meu gatinho é muito fofinha. Então, tô falando que a caminha do gato. Quem que é o gato? O animalzinho? O que que eu uso pra ele? It's. Letter D. Is John's house in the neighborhood? A casa do John é pela vizinhança? Is his house in the neighborhood? Então, a casa de quem? Do John's. Tá? Se eu fosse responder essa pergunta, eu usaria o pronome interrogativo who's. O who's significa de quem? Então, você vai puxar uma flechinha aqui no who's. Letrinha de formiguinha. Who's significa de quem? Tá? Whose laptop is this? De quem é esse computador? It's Connors. Whose pen is this? It's Teachers Marcieli. Whose book is this? It's my book. Então, sempre que eu vou perguntar de quem, o pronome interrogativo utilizado vai ser who's. Ok? E lá na outra página, nós temos um texto. Esse texto vai estar explicando todos os tipos de houses. Olha só quantos tipos de houses que nós temos. A teacher vai pedir que cada um deles, você puxe a flechinha, escreva em cima o que significa o nome. Então, o importante agora é entender o nome. E eu vou comentar a descrição de cada um deles. Então, o castelo, uma grande construção construída no passado, para proteger as pessoas dos ataques. Houseboat. O que é houseboat? Uma casa em um barco. A boat that people use as their home. Um barco que as pessoas usam como a casa. A iglu, seria o nosso iglu. Nosso não, né? Porque nós nem temos iglu, não faz frio. A circular house. Opa! Em português teacher. Uma casa circular, feita de blocos de neve, especialmente construída pelas pessoas de Inuit, do norte da América do Norte. Tapi. Tapi seria a tapera. Um tipo de tenda, no formato de um cone, feito de pele de animal, que é o abrigo tradicional de alguns povos nativos americanos. Tend. Tend seria uma barraca, né? Então, é um abrigo feito com canvas. Vai suportar as cordas e as suas madeiras, que você pode desmontar para carregar com você, tá? O hut também é uma espécie de cabana. Pequena, simples e que geralmente tem somente um cômodo. Bangalow. O bangalow é uma palavra que nós utilizamos de empréstimo, então ela não tem uma tradução. Então, um bangalow é uma casa que geralmente tem somente um piso, né? Um bangalow. Tree house. A casa da árvore. Quem aí nunca sonhou em ter uma casa na árvore? Eu até hoje gostaria de ter uma, né? É uma pequena construção entre os galhos de uma árvore. Cave. Grande buraco, feito em uma parede, uma montanha, que vai até o seu fundo, né? Então, seria uma caverna. Cabine. De cabine. É uma pequena casa feita de madeira. Então, uma casa de madeira, né? Mobile home. Um tipo de casa que as pessoas moram. Usualmente fica somente em um lugar, mas ela pode também se mover com o uso de um veículo, né? Então, é aquela casa que ela fica acheted, anexada num veículo e ela pode ir de um lugar para outro. E earth. Um tipo de tenda redonda, feita com estrutura de madeira, usada tradicionalmente como casa de algumas pessoas da Ásia Central, tá? Então, esse earth também é um tipo de cabana, um tipo de tenda, né? Na outra atividade, nós temos aqui os tipos de houses, né? E nós temos o crossword, um caça-palavras para ser respondido de acordo com a nomenclatura de cada uma delas. Então, conforme vocês podem ver, aqui vai aparecendo o modelo de todas elas. Olha só, a treehouse, a boathouse, a houseboat, excuse me, a castle, a cave, ok? Ó, mobile home. Então, você vai observar essas figuras e vai responder o crossword, ok? E aqui, nós vamos ter uma atividade do listen up, tá? O que é o listen up? Atividade de ouvir. Então, nós vamos ouvir aí as informações sobre dois tipos de bedrooms. De quem são essas bedrooms? O bedroom da Samantha e o bedroom do Richard, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem como vai ser utilizado, Mas vocês também, se tiverem o uso do RA positivo, pode fazer aí com o celular de vocês mesmo, tá? Para vocês abrirem esse RA positivo, para vocês entrarem e fazer a leitura do ícone. No meu celular acabou de desaparecer o aplicativo, tá bem? Mas onde você vai voltar? Você vai voltar lá no seu material, a teacher vai mostrar direitinho para vocês. Na primeira página, que é na página 2, tá? Essa aí vai ser a tarefa de vocês. Encontramos lá a página 2. Este código aqui é do RA positivo, pode fazer até aqui pela tela da teacher. Você vai posicionar o seu celular e vai abrir o áudio, tá? Qual áudio que vocês vão ter que procurar? Está indicando o áudio track 16, o áudio 16, tá bem? Então, vocês vão procurar pelo áudio 16, vão ouvir esse áudio e vão responder as atividades sobre o quarto da Samantha e o quarto do Richard. Na nossa próxima aula, eu deixo as respostas certinhas com vocês, tá bem? Então, preste atenção na oralidade para responder as questões aí sobre as informações do bedroom da Samantha e do bedroom do Richard, ok? See you next class! Kisses, kisses! Love you!